Vamos falar hoje como montar a sua pasta sanitária desejo. Aquela pasta que tem todas as documentações sanitárias obrigatórias exigidas aí pela vigilância sanitária para você cumprir as normas sanitárias e também as boas práticas. Hoje a live vai ser muito boa. A gente está no esquenta da jornada. É a nossa live número 10. E a gente vai falar sobre como montar a sua pasta sanitária. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia. Já vi que a Alexânia está aqui. Isabelle, Carol, Diana. Oi, gente. Michele também está aqui. Ai, quanta gente. Dri, bom dia, sua linda. Maria também. Ju, João. Oi, gente. Diva Penteada, Angelita, Dani. Ai, Maria, Virgínia, muita gente. Carita, Carol, já falei. Abel, bom dia. Bom dia, jornada chegando. Chuva de corações. É isso mesmo, Alexânia. Chuva de corações, gente. Tiago já entrou por aqui também. Bel, bom dia, João. Gerlândia, Cris, Ana. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar como montar a sua pasta sanitária. Deixa eu colocar aqui qual vai ser o título da nossa live. Como montar a sua pasta sanitária. A pasta sanitária, a gente vai ter uma convidada hoje. Então, é importante eu falar isso, que a gente vai ter uma convidada. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Porque eu dei só uma tapa aqui no visual. A nossa convidada hoje, gente, montou a pasta sanitária dela. Então, ela vai dividir com a gente quais foram os principais desafios. O que foi, assim, qual a sensação de ter a pasta sanitária. Ela vai mostrar a pasta sanitária. Como que está dividida essa pasta sanitária. E, Ju, quando você fala pasta sanitária, você quer falar o quê? A pasta sanitária deseja, gente. Aquela pasta sanitária que, quando o fiscal chegar aí no seu estabelecimento. Se você tem conselho, o fiscal do seu conselho ou o fiscal da vigilância. Quem não tem conselho é somente o fiscal da vigilância. Que vai chegar aí e vai o quê? Querer ver os documentos organizados. E você organiza esses documentos dentro da pasta sanitária. Ontem, na nossa live... Antes de ontem, né? Na nossa live, a gente falou sobre os documentos de salva-vidas. Essa semana, a gente teve a live, inclusive, com o advogado. E ele falou de alguns, bastante documentos ali, salva-vidas, né? Ele falou ali o que precisava, juridicamente, ter dentro daqueles documentos. Como, por exemplo, no termo de consentimento, no contrato, na ficha de anamnese. Porque, afinal, nós somos vigilantes. A gente está aqui vigilantes, né? Vigilantes do quê? Da nossa saúde, da saúde do nosso cliente, do meio ambiente. Para a gente evitar um evento indesejado, uma intercorrência. A Ayla falou assim, a melhor sensação é a vigilância pedir os documentos e a gente mostrar a pasta bem completinha. É isso mesmo, gente. Olha, vou falar uma coisa. Tira até print, hein, Tiago? A Ayla falou tudo. Tudo, gente. Como, né? Vigilantes. A melhor sensação que a gente tem não é só mostrar para a vigilância que está tudo certinho. É a gente saber que está tudo certinho, sabe? Mas, Ju, tá bom. Bom, aqueles documentos de salva-vidas, como é que a gente guarda? Aqueles documentos você pode ter, sabe, ali, pode ter aquelas divisórias e você coloca cada documento na sua divisória, aquelas divisórias de metal, assim, sabe? Aquelas que são, assim, de entrada e saída, de algumas empresas usam. Pastinhas individuais para você guardar ali os modelos dos documentos para só tirar e dar para o cliente assinar. Mas, hoje, quando a gente fala de pasta sanitária, quando a gente fala de documentação sanitária, tudo tem que estar numa pasta para estar o quê? De fazer acesso organizado e para passar essa confiança e credibilidade para o fiscal. Porque, no final do dia, é isso que ele quer ver, essa segurança e essa credibilidade. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Iranguinha, trouxe aqui também chuva de corações para vocês, gente! A nossa convidada já está por aqui, Tiago. Vanessa Maciel também já entrou. E, quando a gente fala de pasta sanitária, tem alguns documentos que são obrigatórios, né, a gente ter ali dentro. Então, é obrigatório a gente ter o manual de rotinas e procedimentos. É obrigatório a gente ter os POPs. É obrigatório... POPs é o procedimento operacional padrão, né? Não adianta só eu falar, assim, para o fiscal, olha, eu aqui faço, por exemplo, podologia. Então, eu tomo esses, esses e esses cuidados. Ele vai falar, tá bom, legal. E onde é que está descrito cada um deles, né? Como é que você está me falando que faz? Mas como é que você realmente vai comprovar que você faz? Então, está lá no seu POP. No seu manual, você vai descrever a parte de biossegurança. Você vai descrever a parte de... É... Limpeza. A parte de compras. O manual é o documento, assim, coração. É o documento completo que você tem no estabelecimento. Vamos mandar aviãozinho, gente? Vamos mandar aqui para outros profissionais? Para eles também estarem aqui na live com a gente, né? Conhecimento, a gente sempre divide. Conhecimento guardado é conhecimento... É conhecimento o quê, gente? É conhecimento perdido, né? Porque quando a gente divide conhecimento, a gente o quê? Faz com que esse conhecimento seja cada vez mais levado para outros profissionais. E com isso a gente tem um reconhecimento das nossas atividades. A gente tem a valorização, né? E principalmente a segurança. A nossa segurança, a segurança do nosso cliente. Porque olha só, imagina a situação. O seu cliente fez um procedimento aí com você, independente de tatuagem, micropigmentação. Um procedimento minimamente invasivo, um preenchimento. É... Enfim, tá? Ele fez qualquer... Fez uma limpeza de pele, um peeling. Ele fez aí uma depilação. Ele fez um procedimento com você, tá? Fez aí alguma parte de harmonização facial. Enfim, ele fez algum procedimento com você. Foi tudo bem. Foi tudo bem, tudo bem, tudo bem. Chegou em casa, tá? Ele começou a ver que formou alguma coisa diferente, tá? É... A Maria tá falando aqui, Vanete. Bom dia! Essa pasta é mais que necessária. Gratidão, Ju. Chuva de corações pra vocês. É esse cliente, né? Chegou na casa dele, tava tudo bem. Ele acordou no dia seguinte. E ele percebeu alguma coisa diferente. Ah, ele percebeu uma mancha. Ou ele percebeu o acúmulo, né? Ali um grumo. Ele percebeu alguma coisa. Ao invés de voltar em você, ele vai e procura uma ajuda de um outro especialista. Aí esse especialista, né? Vai falar o que você fez. Ah, eu fiz tal procedimento. Aí ele vai e começa a tratar aquele procedimento. Ah, se foi um pino e ficou com uma mancha. Ele vai e começa a tratar aquela mancha. E te orienta a procurar ali, né? Orienta o seu cliente a procurar uma ajuda jurídica e entrar no processo contra você. E isso é um fato real que aconteceu com uma das nossas clientes, tá? Por quê? O cliente, muitas vezes, tá? Quando acontece alguma coisa indesejada, ao invés de ele voltar pra gente, pra gente resolver o problema dele, ele vai em outro profissional pra resolver. E aí acaba depois entrando num processo. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Por isso que a gente tem que ter todo o respaldo. Porque uma vez que ele entrou com o processo, a gente precisa mostrar primeiro de tudo, tá? É o pop daquele procedimento. É mostrar que eu tenho todas as boas práticas implementadas. Quem tá aqui acompanhando as lives diárias, já sabe o que eu vou falar. Mas quem chegou hoje, boas-vindas e bom dia! E a gente tá no esquenta da jornada, seu espaço em dia com a vigilância sanitária. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Que ela emite, ela normatiza aí todas as legislações da nossa área sanitária. Ela publicou agora no mês de junho, a oitava edição do relatório das principais denúncias recebidas na área da estética, da beleza e nas áreas afins. Chuva de corações pra vocês! E ali ela traz principalmente a falta de qualificação do profissional. Mas em primeiro lugar, ela coloca as mais práticas, que é o que, gente? A falta da documentação. Então não adianta você ter boa intenção. Não adianta você querer aí resolver a intercorrência, o problema do seu cliente, se ele procurou um outro profissional. Você agora, nesse momento, vai ter que mostrar a sua documentação sanitária. Vai ter que mostrar a sua pasta sanitária. Não tem como fugir. Por isso que vocês vão entender lá na jornada, o passo a passo. São seis passos, gente. Vocês vão entender cada passo, o que é necessário fazer, em que momento, pra quê? Pra estarem sempre respaldados, pra vocês poderem responder aí o quê? Com confiança. Porque uma vez que esse seu cliente procurou outro profissional, e esse profissional falou pra ele pedir ajuda jurídica, vão querer ver a sua pasta sanitária, as boas práticas, vão querer ver o pop, o manual, vão querer ver aí se você tem algum plano de enfrentamento, de disseminação contra a propagação de bactérias, de fungos, de vírus. Aí tem profissionais que chegam pra mim e falam assim, Ju, eu tenho planta natural na minha sala. Por que não pode? Se você não entendeu por que não pode ainda a planta natural no seu espaço, você ainda não entendeu o que são as boas práticas. Você ainda não entendeu a área que você tá atuando. que é uma área de serviço de saúde, é uma área que presta serviços de interesse pra saúde, que tá vinculada à saúde. E por conta disso, a gente não pode ter uma planta natural dentro da nossa sala. Porque ali vai ser uma fonte de contaminação. Tudo na minha sala tem que ser liso, lavável, impermeável. Eu não posso lavar a planta, eu não posso pegar aquela terra, passar desinfetante, detergente. Ali é vivo, né? Eu tenho ali um ser, eu tenho ali uma planta, né? Vivo. E que pode ali ser uma fonte de contaminação e propagação. Bom dia, Tânia também que chegou aqui com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tô falando tanto aqui hoje, porque essa é a live assim, a minha live queridinha, sabe? Que é como montar a sua pasta sanitária. Deixa eu olhar aqui. A nossa convidada, eu acho que ainda não chegou, né, Tiago? Você tá falando aí com ela? Já chegou. Tuani, manda pra mim, por favor, a solicitação. Todo mundo aqui tá ansioso pra ver como é que você montou a sua pasta. Me manda aqui. Tem um videozinho. Bom dia, Silmara! Tem aqui um videozinho com maisinho, aperta, que aí você pede a solicitação pra participar aqui comigo. Bom dia, bom dia. Essa da planta eu não sabia. Verdade, gente. A gente pode ter planta artificial, porque eu posso limpar com água, sabão, né, desinfetante e tudo, mas planta natural não pode. É aí que a gente começa a entender toda essa parte, né? Maria Joana, você comprou um selo. Então, como você comprou um selo, gente, como é que funciona essa questão do selo, que é uma coisa nova aqui também no Instagram, né? Sempre eu vou dar prioridade. É claro que nas lives eu tento responder todas as perguntas, mas vem muitas perguntas. Então, a Joana aqui, a Maria Joana de Souza, é claro que sempre vai ter prioridade. Então, o Thiago sempre vai ficar aqui olhando vocês que compraram o selo, pra eu sempre priorizar vocês, pra dar aí as respostas, tá? Chuva de corações. Isso também é um reconhecimento. Foi uma forma que o Instagram fez, pra que também quem tá aqui assistindo as nossas lives de muito conteúdo, são lives de educação continuada, também possam reconhecer aqui o nosso trabalho. Gente, lembrando que faltam três dias pra nossa jornada, seu espaço em dia com a vigilância sanitária. Três dias, segunda-feira, nos dias 5, 6 e 7. Nossa jornada começa às 8 horas da noite. Pra você se inscrever, basta entrar aqui na página do Defina Underline Estética no Instagram. Tem a minha foto, embaixo da minha foto tem um link. Vocês cliquem ali no link, coloca seu e-mail, depois entra no grupo VIP do WhatsApp. É por lá que a gente já tá mandando o guia prático, o caderno de jornadas. É por lá que você vai receber o seu certificado de participação, você seguir todas as regras. É por lá que você vai receber os links das aulas e todos os presentes que a gente compartilha. Todos os presentes que a gente compartilha durante cada aula ao vivo. É 100% gratuito, ao vivo, começa na segunda-feira. Em caminho pra outros profissionais também, né, gente? Em caminho pra outros profissionais também. Não acredita tanto, você é um humano. Ah! Você é um humano. A Carol falou assim, nossa, você é essencial pra nós. Gente, vocês me motivam, eu motivo vocês. Eu falo sempre isso. Obrigada, Maria Joana. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer momento, você pode escrever aqui pra gente que a prioridade é sua. E aí, a Tônia mandou a solicitação? Ainda não. Tônia tá se arrumando pra entrar na live com a gente. Gente, faz parte, né? Ué, todo mundo gosta de se arrumar. Tônia chegou. Nossa convidada chegou. A nossa convidada, ela também é uma profissional da área. Oi, Tônia, sua linda. Oi, Tônia. Bom dia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Você tá maravilhosa. E, Tônia, conta aqui pra gente. Olha só, a gente fez questão de convidar a Tônia, né? Toda... A gente sempre convida um profissional da área durante o esquenta da jornada, também durante a jornada, pra estar aqui pra gente, porque tá ali no dia a dia, vivenciando, né? Eu sou da área também. Trago bastante aqui da experiência, mas a Tônia, ela também foi uma das nossas alunas. super aplicada. Eu falo que, assim, lá dentro da plataforma, né? Ela é nossa cliente. Lá dentro do regulariza, já cada um tem o seu tempo. Então, tem pessoas que têm mais tempo pra se regularizar. Tem pessoas que querem se regularizar ontem. É igual, assim, quando a gente vai viajar, né? Às vezes, eu tô no carro, eu quero ir mais rápido. Tem pessoas... Porque eu saí, talvez, atrasada, então já tá em andamento, eu já tô atrasada, então eu quero correr, então eu preciso ir mais rápido. Tem pessoas que saíram no tempo certo, então vão ali naquela, velocidade. E tem pessoas que querem antes, querem sair antes pra ter mais tempo, pra ter tudo regularizado. E a Tônia, ela quis fazer tudo lá naquele... Cada um tem o seu tempo, gente. Por isso que eu falo que não existe certo, não existe errado. Cada um tem o seu tempo e nunca é tarde pra você se regularizar. Se você já tá com o seu espaço aberto, você pode agora se regularizar. Ju, tem 10 anos, tem 6 meses, 20 anos, não importa. Sempre é tempo pra você se regularizar. Ju, eu quero começar o meu negócio. Daqui um ano, então você já tá na hora certa pra começar. Ju, tô começando agora, vendo a sala agora, acabei de alugar a minha sala, acabei de fechar uma parceria. É o seu momento também. E, Tuânia, você foi em que momento? Conta pra gente. Nos 45 do segundo tempo. Tá vendo? Na verdade, assim, é complicado porque na área da gente, você já comentou isso, inclusive, ninguém fala que a gente precisa procurar vigilância, nem que tenha essa documentação, nem as regras da sala. Eu conhecia muito pouco das regras porque eu procurei. Então, a parte de física mesmo, de largura, de escada, largura de rampa, largura de porta, essas coisas você encontra fácil. Mas as outras dicas, as outras regras, você não acha. E ninguém te incentiva a procurar porque ninguém fala sobre isso. E aí, quando eu dei entrada na vigilância, que eles me deram a documentação e aí tinha manual de The Pops, e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eles iam vir aqui em 30 dias, me falando, tenho que procurar. E aí, eu fui na internet procurar, e você não encontra, você encontra a assessoria contábil que te ajuda a fazer isso, mas não te ensina a fazer, não te explica, você vê muita coisa aleatória. E aí, foi quando eu encontrei vocês que foi, na verdade, o único curso que, além do curso, dá a mentoria, te ensina a usar. Quando o curso acabar, você sabe se virar sozinho, fazer seus próprios tops. Você já chega na rua, vê um negócio legal e fala, mas será que eu posso colocar isso dentro da clínica? Então, você desenvolve aquilo que você tem, você vai para um outro nível de estética mesmo. Nossa, e você falou tudo, né, Tuani? Porque a gente fala assim, que aqui a gente forma profissionais formadores de opinião. Não adianta você pegar, né, ali tudo pronto, na plataforma tem tudo pronto, quem quiser pegar tudo pronto e submeter para vigilância, ok, não tem problema nenhum. mas lá a gente também ensina o que é cada documento. Porque o fiscal, quando ele chega, ele quer saber o conhecimento, ele vai fazer algumas perguntas para você, para ver o seu grau de conhecimento, para ver se você realmente é uma profissional, não só com diploma, certificado, mas é uma profissional qualificada. E ali, né, nesse momento, que é importante você entender por que que eles pedem um manual de rotinas e procedimentos. Por que que pede um POP, né, um procedimento operacional para cada procedimento? Então, se você realiza aí dez serviços, aí eu faço limpeza de pele, eu faço microagulhamento, eu faço intradermoterapia, eu tenho micropigmentação, eu tenho parceiro que faz aqui toxina botulínica. Então, por exemplo, se você faz cinco procedimentos, presta cinco serviços, você precisa ter cinco POPs. Ah, eu tenho esterilização, então eu preciso do POP de esterilização. Então, isso tudo ninguém ensina para a gente. Quando vocês encontram, por exemplo, como a Tori falou, a largura da escada, a largura da porta, que é a lei da acessibilidade, é uma lei do governo federal, você encontra fácil aí na internet. Mesmo assim, ela é gigantesca para você ler. Agora, quando a gente tiver critério de leitura, você nem vai entender o que eles estão falando. Exatamente. Se você não tiver, falou tudo, Tônia, se você não tiver critério de leitura, você vai desistir já na segunda, terceira página porque você não vai entender nada que eles estão falando. Agora, imagina quando você pega as regras da Anvisa, porque tem legislações que tem cento e poucas páginas, tem legislações que vão ter oitenta, duzentas e poucas páginas e elas conversam entre si. Então, você não pode pegar uma única legislação e falar que aquela é verdade absoluta. Você precisa ter as legislações que elas conversam entre si. Antes de começar a falar o primeiro artigo de uma legislação, antes ela citou ali pelo menos umas dez legislações. Então, você precisa estar tudo linkado. E realmente é isso que a Tori falou. A gente descomplica, né? E a Tuânia é muito ativa. Ela ainda foi pela internet, foi buscar, foi atrás, né? E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Quando a gente precisa de algo, a primeira coisa que a gente faz ou a gente vai pelo Google ou a gente vai no Instagram para a gente procurar. Quando a gente acha ou são informações picadas ou é, por exemplo, como ela falou de um profissional contador que não é um profissional da nossa área. Ele não vai entender o que realmente precisa para a nossa área porque ele não vivencia. ele vai ter aquele modelo pronto que depois nem é aplicável para você, né? Porque ele não vivencia. E se tiver. Muitas vezes ele dá entrada porque para você dar entrada... Nessa parte distante eles nunca sabem. Eles sabem mais da burocracia financeira, de documento, mas a parte da clínica eles não sabem. Não sabem. Não vai saber quais são os espaços obrigatórios, o que você precisa ter lá no manual, o que você precisa ter de informação no POP, porque o fiscal ele vai avaliar esses documentos. E se não estiver completo, um dos documentos que mais chega aqui para a gente... Ah, Juliana, eu tive a vigilância aqui e me deram um PGRS simplificado e a vigilância não aceitou. Claro que não, porque é simplificado. É só um modelo para você ter ideia do que é um PGRSS. Ah, Juliana, eu preciso para ontem do PGRSS porque a vigilância me deu cinco dias, dez dias para eu poder ter o meu PGRS completo. Então, lá a gente tem tudo completo por quê? Pensa só, gente. Quando a gente vai tirar a nossa carteira de motorista, eu sempre faço essa comparação com a direção, porque é muito isso. Quando você tira a sua carteira de motorista, você não precisa entender das regras de trânsito. Quando você está numa rotatória, quem tem preferência? Quem já está na rotatória ou quem está chegando na rotatória? Porque se você não sabe essas previsões, se você não sabe essas regras, você vai causar um acidente. A mesma coisa é aqui no nosso espaço que precisa ter as boas práticas para evitar um acidente, uma intercorrência comigo como profissional, com a Toane como profissional e com o meu cliente, com o meio ambiente. Então, se eu não entendo essas normas básicas, essas regrinhas básicas, eu vou causar um acidente, não é, Toane? Inclusive, um desses fatores aconteceu comigo, a gente falou com a questão da contabilidade. Quando eu procurei a contabilidade aqui da cidade e eu comecei a trabalhar com eles, eles disseram Ah, eu vou fazer um MEI para você. Eu fiz, não, gente, não pode ser MEI, tem que ser MEI. Ah, não, mas você segura porque é mais barato, é mais em conta até dezembro. E aí eu fiz, não, mas eu não posso, eu sou enfermeira. Tipo assim, isso tudo você já aprende com o curso. Se fosse antes do curso, eu ia dizer, não, tá bom, você está dizendo mais do que eu, deixa o MEI. Mas quando você toma um curso que você aprende realmente para cada área o que é essencial, você já se impõe em cima daquilo e não deixa o erro continuar. E aí eu falei com eles, não, vai trocar porque eu sou MEI, eu faço invasivo, eles chegarem lá, me ver como um MEI fazendo invasivo, não quero. A Ju que, inclusive eu falei com eles, ó, o Define Estética, dá esse curso, eu tomei, ela já trabalha com a vigilância, então ela já sabe as regras. Então, para mim tem que ser desse jeito. E aí eles foram e trocaram. Olha que linda, por isso que eu falo formadores de opinião, né? Olha, Tône, ela foi lá e ela orientou o contador. Por quê, gente? O contador, ele não entende de todas as áreas, nem é para ele entender, né? Porque assim como ele vai abrir um estabelecimento que vai prestar em um serviço de saúde, ele também abre um escritório de advocacia, ele trabalha com várias empresas, é cada um no seu quadrado. Então ele vai fazer a parte de abertura da empresa, mas a parte sanitária é com a gente. Ontem a gente teve aqui... A parte que cabe a ele, a parte que cabe ao advogado, a parte que cabe a gente. Ontem a gente teve a live aqui com a contadora e ela deixou muito claro isso, essa questão. Por exemplo, a Tône é uma enfermeira estética, né? Pós-graduada em estética. Ela deixou claro, olha, essas profissões que tem conselho de classe por trás não podem ser meia. Então ela é uma contadora esclarecida que sabe sobre isso. Um outro profissional pode não entender essa regra e achar que você que pode te enquadrar ali porque você vai ter menos tributações, menos encargos ali. mas não é essa a questão. A questão é que depois lá na frente vai impactar no seu alvará sanitário. Aqui me perguntaram o seguinte, né? A Tanara perguntou assim, quando a vigilância sanitária vem fazer a visita no espaço, essa documentação já tem que estar pronta ou a gente não praça? Tem que estar pronta. Gente, o alvará sanitário, entrar na vigilância sanitária para pedir o alvará sanitário, olha isso aí, é o último passo. Por quê, gente? O último passo, primeiro eu organizo toda a minha casa, todo o estabelecimento, as minhas documentações, adequação física e por último eu dou entrada no alvará porque a vigilância vai chegar e ela acredita o seguinte, se você deu entrada no alvará é porque você já conhece as boas práticas porque você já implementou. Você não está aqui como um profissional gaiato que está se aventurando aqui na área de serviço de saúde, na área da estética, a micropigmentação, podologia, ozonoterapia, enfim, todas as áreas que eu falo aqui. Você não está aqui se aventurando, você é um profissional que está, é um profissional, por isso que é o nome profissional. Então, você já tem que estar tudo pronto para a vigilância chegar, ela pode fazer os mínimos apontamentos. Agora, se você não tem o básico, como por exemplo a pasta sanitária que a Tônia acabou de mostrar ali, ela fala, opa, esse profissional, ele não está habilitado para trabalhar. Eu vou contar rapidamente aqui uma história antes da Tuani apresentar a pasta sanitária dela. Deixa eu diminuir aqui o... Só falar, eu acho, é algo que eu comento muito, eu acho muito legal essa questão que você faz com o curso do Defina, que além de você trabalhar, incentivando, ensinando os alunos a realmente, os profissionais a realmente se virarem só com relação a aprender, que é essa questão da parceria que você faz. Porque é o que eu digo sempre, eu não entendo nada de contabilidade, então eu tive que colocar uma pessoa aqui para fazer a parte financeira e tive que contratar também a questão da contabilidade. E você já junta isso tudo, então você sabe que a gente precisa de advogado, você tem a parceria com advogado, tem a parceria com uma contabilidade específica para a área de estética, então isso é... Você encaminha completamente o profissional a realmente fechar, deixar aquele ciclo da estética realmente fechadinho, assim, a abertura para lá na frente deixar a vigilância aparecer e você acabar recebendo uma multa ou fechando seu espaço por uma besteira e que você coloca tudo aqui dentro junto. Então a gente acaba finalizando o curso, sabendo trabalhar ainda com tudo bem esquematizado. E é isso mesmo, porque regularização não é só ter o alvará sanitário, você precisa estar regulado na prefeitura, você precisa estar regulado na Receita Federal, você precisa estar regularizado em diversos aspectos e por isso que lá dentro da plataforma a gente mostra tudo isso para vocês, senão vocês ficam ali num mundinho só sanitário e não é só no mundo sanitário, vocês precisam entender seja como empreendedor, seja como prestador de serviço, você precisa entender o universo ali que está ao seu redor e o mínimo necessário desse universo para você saber caminhar nele, por isso que eu falo que é uma jornada e é uma linda jornada quando você está no caminho certo, às vezes você não precisa nem mudar o caminho, é só a sua forma de caminhar e isso é a jornada seu espaço em dia com a vigilância sanitária, na jornada a gente começa a te ensinar, ali é uma imersão profunda de conhecimento onde você não precisa mudar o seu caminho, mas você aprende uma nova forma de caminhar com o que? Com clareza, com conhecimento, você passa a ser um dos vigilantes, teve uma cliente que entrou em contato com a gente há umas duas semanas e ela recebeu a vigilância sanitária e a vigilância ela pode no final do relatório colocar se o seu espaço ele está satisfatório mas tem algumas exigências para você cumprir mas ok, o seu espaço está ok e ele te dá um tempo para você providenciar as outras coisas que são mínimas ou ele fala que o seu estabelecimento está satisfatório completo, não tem nenhum item que você precisa mais fazer ou ele fala que está satisfatório e coloca esses itens que você tem um prazo para cumprir ou ele fala que o seu estabelecimento não está próprio não está satisfatório para atendimento porque vai oferecer ali riscos então assim se você não tem tudo pronto você automaticamente vai entrar nesse item insatisfatório e aí você vai ter que entrar com toda a documentação pagar uma nova taxa sanitária vai ter que entrar com tudo de novo além de entrar ali no caderninho da vigilância, né? Olha, essa profissional aqui eu já sei que ela ela foi me chamou perdi meu tempo fui até lá e ela não sabia nada do que ela precisava ter pelo amor de Deus ela não fez o dever de casa dela e me chamou para ir até a casa dela, né? Tando sem estar tudo arrumado E você acaba ficando tensa porque assim quando você realmente se preocupa em crescer em trabalhar direito você fica com medo o tempo todo ai meu Deus a vigilância vai aparecer aqui hoje vai aparecer amanhã e eu não tenho isso eu não tenho aquilo eu não fiz isso ainda e o curso te tranquiliza eu já assisti o curso umas três vezes o Dato Kino umas três vezes não, será que eu esqueci algo? vamos lá, assisti de novo e aí eu vou assisto tudo de novo e tento ver se eu realmente esqueci alguma coisa e hoje eu já consigo respirar sabe? tipo, eu entro na sala hoje e falo pode aparecer tá tudo pronto você dá aquela respirada realmente de satisfação então hoje eu consigo se eu quiser colocar um outdoor na cidade botar um outdoor na cidade sem me preocupar se a vigilância vai aparecer porque tipo realmente tá tudo dentro da ordem que vocês me ensinaram gente, olha que linda essa sensação de segurança e confiança de autonomia ela é libertadora não é Tônia? é então hoje já tenho advogado aqui já tenho contabilidade já estudo mais a questão do marketing que vocês ensinaram a gente então é realmente é um alívio é um suspiro de alívio mesmo até marketing até marketing a gente traz porque a gente entende que assim depois que você tá organizada regularizada você precisa fazer o marketing né? pra quê? pra atrair seus clientes não é verdade? até porque estamos aqui na cidade né? como não é uma cidade muito grande e aí fica querendo um delatar o outro quando são de áreas diferentes mas trabalham dentro da estética quando você começa a fazer muito marketing a galera começa a ficar muito em cima de você então você fica realmente com medo de alguém dar queixa só pra ver você fechando as portas e isso traz uma tranquilidade muito grande de você começar realmente a poder fazer marketing do seu trabalho de algo que você gosta independente de quem for dar queixa porque se der chegar aqui eles vão até gostar do que vai ver então é bem tranquilo Tuânia nossa live aqui nossa live aqui hoje é como montar a pasta sanitária a pasta sanitária desejo eu quero então olha só meu Deus do céu eu quero que você então mostra aqui pra gente como você começou a montar a sua pasta sanitária tá assim porque muita gente fala assim ai eu levei anos e tal e eu acredito mesmo porque eu estou há 17 anos na área sanitária pra eu montar todos oi? não acaba nunca e não acaba nunca e pra eu montar todos os modelos todos os documentos que estão lá dentro do regularize já eu levei vários meses e olha que há 17 anos eu estou na área e aí você entrou lá no regularize já com toda a documentação me fala por onde você começou conta pra gente aqui né você já falou que é enfermeira estética que você trabalha então na área da estética conta pra gente por onde você começou a montar a sua pasta sanitária então eu comecei a montar procurando na internet né encontrei vocês e eu já tinha um caderninho esquematizado com todos os protocolos que eu faço da clínica por organização mesmo então isso facilitou quando eu fui montar os pops então você tinha uma lista de tudo que você prestava de serviço foi por aí que você começou eu tenho uma lista até porque facilita você ver algum outro protocolo em clínica você ah deixa eu dar uma pesquisada ver se eu coloco também então isso facilita um bocado e aí então eu assisti eu fui assistindo os módulos do Defina e fui imprimindo imprimindo não fui abrindo os arquivos e aí eu fui montando de acordo da sala eu fui dando a lida e falei a Ju fala isso aqui mas eu não faço dessa forma eu faço dessa forma aqui tipo muda um creme muda uma manta muda e aí eu fui realmente adaptando aquilo que eu já tinha então a primeira coisa que eu fiz foi o pop porque já tava meio que pronto lá e eu já tinha a minha listagem pronta se eu não estivesse eu ia ter que fazer um de cada vez e procurando o que é que eu faço pra poder montar então isso facilitou e aí eu voltei pra parte de estrutura física então o primeiro que você fez foi o pop você foi lá listou todos os seus serviços os protocolos e os serviços que tinha dentro e foi fazendo um pop foi lá imprimindo um pop pra cada serviço prestado lá dentro da Palatapop então ela começou pelo pop depois depois eu fui pro de biossegurança que também já tava um pouquinho meio que pronto lá no coisinha era só a gente adaptar o logo que vocês deixam pra gente colocar o logo da gente tudo muito personalizado então adaptei tudo aqui pra sala também fiz a impressão o manual de rotinas e procedimentos ou é o plano de enfrentamento o plano de contingência de covid o plano de contingência então a Tuani fez a lista de serviços dela depois ela fez um pop pra cá ela imprimiu o pop de cada serviço aí ela foi lá pra parte de biossegurança que é no módulo 2 e aí ela imprimiu o plano de contingência do covid que eu tô sempre aqui falando pra vocês que a vigilância sanitária tá em cima disso em algumas regiões é chamado de plano de enfrentamento e em outras regiões é chamado de plano de contingência tá esse documento é super importante vocês terem talvez tenha até presente né Tiago na jornada não vou dar spoiler aqui dos presentes mas vocês já sabem que na jornada nos três dias da jornada vai ter presente do advogado presente da contadora e tem vários presentes nossos também presentaço então a Tuani fez os pops e depois ela foi pro plano de contingência do covid que é um documento onde você mostra ali pra vigilância quais são né Tuani quais são ali as ações que você criou ali dentro do seu espaço pra não disseminar a propagação do vírus não é isso? a gente já tava fazendo foi que nem o pop a gente já tinha aqui planejado a gente só foi mesmo botar na teoria no papel porque a gente não tinha e aí depois eu fui pro PGRS que também já era algo que a gente tinha e eu tinha que mudar poucas coisas eu não tinha a questão dos lixos separados adesivados tudo bonitinho a minha caixa de pé foi inclusive a corrida do dia a dia nunca me deixou colocar na parede eu fui colocar na parede depois do curso então foi algo também que era fácil de adaptar eu fui para o que era mais fácil pra andar mais rápido foi fácil de adaptar eu comprei todos os baldes os saquinhos adesivei tudo e aí também já ficou pronto eu fui pra teoria dei mais uma lida e imprimi a documentação então aí o terceiro passo foi o plano de gerenciamento de resíduos que é o PGRSS a gente até fez uma live aqui sobre isso falando dos lixos identificação das lixeiras tem espaços muitos espaços porque eu falo assim né Tuani muitas vezes é falta de conhecimento da gente a gente não faz errado porque a gente quer fazer errado aí eu vou fazer errado porque eu vou enfrentar a vigilância sanitária eu vou enfrentar o sistema é falta de informação então às vezes por exemplo teve uma profissional que mandou uma foto pra mim que o lixinho onde ela jogava as luvas contaminadas as luvas ali com material biológico ela deixava esse lixinho em cima da bancada era aqueles lixos basculantes sabe que aquele lixo que você faz assim e ela achava que era dessa forma e ela quando eu expliquei pra ela que não ela tinha que ter um lixo infectante escrito lixo infectante com saco branco leitoso ela poxa Juliana nunca ninguém me falou isso eu sempre vi nos espaços essa lixeirinha em cima da bancada onde eu tirava a luva e jogava a luva contaminada ali dentro eu falei olha a falta de informação associado a você ver que outros profissionais estão fazendo daquela forma faz com que a gente né internamente sempre quer ter a razão né o ser humano sempre quer estar certo a gente tem esse instinto de sempre querer estar certo mas quando a gente se abre pro conhecimento a gente vê que nossa meu Deus realmente não faz sentido isso isso eu vou causar mais contaminação é um lixo com pedal ali então você listou os procedimentos eu errei isso também não vou me tirar minha culpa agora não não é? eu tinha um lixo só eu tinha um lixo só na parte prática que eu botava tanto a parte de contaminação quanto o lixo normal meu do dia a dia só diferenciava do lixo pérforo cortante que isso aí eu sempre tive desde o início mas os outros lixos eram lixo só no final do dia eu misturava tudo jogava esse contaminado no lugar aqui que tem e jogava o pérforo realmente no vasinho lá mas eu não sabia eu vim saber depois do curso e aí eu separei tudo e o senhor descarpar que ele já era preso na parede ou ficava em cima de alguma loucada? descarpar que era em cima do armário em cima do armário vim botar depois do curso mas assim é algo que realmente a culpa como você falou a culpa não é da gente é falta de orientação inclusive você mostra aqui nas lives que você faz e nos stories quando a gente procura salas bonitinhas de estética arrumada você nunca vê esses lixos separados você sempre vê uma sala toda branquinha de mármore com a maca branquinha a parte de lixo você quase nunca vê é uma outra sala aleatória e aí você acaba não prestando atenção ai ficou feio não vou colocar isso não achando até que não é obrigação ter isso na sala é isso mesmo e aí entra o PGRSS que foi o terceiro documento que você fez que é o plano de gerenciamento de resíduos onde não basta só de novo não basta a gente fazer certo ou ter a intenção de fazer certo tudo tem que estar escrito porque a vigilância sanitária ou no caso de uma intercorrência a lei fala a vigilância sanitária ela quer ver tudo escrito ela quer ver o que? a parte sanitária ali da Tuani e ela quer ver a pasta sanitária olha aqui é o mesmo modelo é a mesma pasta por que será hein gente não vamos dar spoiler aqui da jornada né Tuani e aí depois dessa terceira então foi POP depois foi o plano de contingência aí foi o PGRSS depois qual foi o outro documento que você montou aí na sua pasta? é aí eu comecei então a fazer a parte mesmo do manual de rotina que foi adaptação física a tudo que eu fazia dentro da sala então eu fui fazendo as reformas e já fui imprimindo imprimindo não transformando no manual aquilo que eu tava realmente reformando dentro da sala mudando pra depois imprimir tudo de vez e aí eu comecei a gente começou na verdade pelo banheiro que a gente teve que desativar da parte de atendimento que eu também não sabia eu tinha um banheiro na parte de atendimento e a gente desativou fez a sala de autoclave e ativou o banheiro aqui da recepção que é esse aqui aí já fui transformando essa parte no manual de rotinas e depois eu fui pra sala de atendimento que era a mais importante e depois eu vim aqui pra recepção que foi a última coisa que eu mudei e eu lembro gente que atuane né como todos como a gente lembra que a gente que assim a gente quer ter razão a gente quer ter razão porque é nosso é nosso instinto e a gente tá certa a gente quer ter razão né se não fosse assim a gente não teria aqui a espécie perpetuando né lá na época do homem das cavernas ele tinha ele tinha que ter aquela tensão aquele perigo ele não podia parar ai como essa flor é linda porque vinha um bicho e comia ele ele tinha que estar ali atento esperto então a nossa intuição nosso instinto é que mantém a gente até hoje aí propagando a espécie e a tuane ela tinha uma questão com um banheiro com um frigobar né ela tinha uma questão com um frigobar com micro-ondas na verdade era um frigobar e um micro-ondas eram os dois ou era um ou outro tuane eram os dois eram os dois e aí porque ela tem uma alimentação toda especial vocês veem que essa moça aí é linda né ela se cuida ela tem aí toda uma alimentação especial e aí quando vinha alguém dentro da a gente tem um grupo fechado dos nossos clientes e aí vinha alguém e perguntava Ju mas olha eu posso ter o micro-ondas dentro da minha copa ou eu posso ter o micro-ondas dentro da minha sala ou o frigobar eu posso ter e aí tem as exceções e aí a tuane sempre vinha não Ju então se pode eu posso também e ela tava certa porque aqui a gente forma profissionais formadores de opinião a cada live vocês vão ver na jornada vocês né a gente o nosso intuito aqui não é que vocês dependam da gente pro resto da vida pelo contrário é que vocês sejam profissionais formadores de opinião que vocês voem que vocês olhem uma coisa como a tuane falou e saiba se aquilo pode ou não pode e não ter ali né um professor falando olha você pode agora não pode não é você realmente ter dentro da sua cabeça o que são as boas práticas normas sanitárias que facilitam o seu dia a dia então até eu convencer a tuane a colocar isso na recepção que no caso dela era na recepção e não em qualquer outro lugar mas isso é muito interessante pra mim como profissional porque eu aprendo todos os dias com vocês e essa troca é muito especial ela ter essa liberdade de poder falar né tuane porque eu acho que isso é muito importante porque as vezes você contrata aí um serviço você tem um serviço você não tem liberdade de falar com a pessoa a pessoa fala é assim e acabou não a gente aqui conversa a gente discute a gente bate papo então a tuane sempre vinha ela teve que colocar a pia ali dentro da sala dela e aí ela mesmo que teve a ideia junto em um encanamento que passa aqui então eu tô pensando em colocar aqui nessa parede olha só isso tudo veio dela e o mais legado disso tudo é que é assim gente sério eu acho que todo aluno antes de entrar no Defina fica pensando nisso quando eu encontrei o Defina eu falei ai meu Deus vou pagar tão caro pra tipo não é nenhum protocolo que eu vá render dinheiro depois é tipo coisa da sala que eu só vou gastar dinheiro você fica naquela coisa e eu não vou mentir não que eu dei morrendo de pena ai meu Deus se eu me arrepender acho que eu vou ter um treco e quando você começa a tomar o curso do Defina você fala ai meu Deus que a vigilância cobra umas coisas bestas sabe é só pra gasto mesmo pra atrapalhar a vida da gente mas quando você termina o curso que você tá 100% orientado você fala não realmente as mudanças que eles fazem é pra segurança da saúde do cliente pra sua e a questão também da burocracia de você de repente receber um processo de um cliente e você tá assegurado daquilo então hoje quando as clientes apesar da documentação eu sempre brinco aqui agora que cada cliente novo que chega parece que tá assinando um processo de justiça que é um monte de documento no início mas dá aquele livro pra você e fala assim ai meu Deus se alguma coisa der errado tá tudo assinado tá tudo bonitinho então tipo eu não tenho que esquentar a minha cabeça você vivia tenso antes né em agradar o cliente 100% porque você não tinha a documentação pronta e aí onde você fala cara é um desenvolvimento dentro da estética que te transforma te deixa orientado te desenvolve você sabe pra onde seguir nas próximas vezes você sabe como se assegurar você tá com tudo pronto e aí você olha e fala não realmente podia ser o dobro do valor porque vale muito a pena a transformação que a gente tem acho que a gente vai dobrar esse preço hein Tiago não não o povo vai me matar meu Deus mas a gente fala exatamente isso tem gente que chega e fala assim Ju uma pessoa me cobrou um pop tal valor que já é toda a plataforma e eu falo lá dentro você tem 50 pops minha assessoria pro ano mas isso a gente vai falar depois lá no último dia lá da jornada mas isso que você tá trazendo é muito importante mesmo porque às vezes o profissional muitas vezes o profissional ele se capacita ali do ponto de vista técnico sai uma técnica nova sempre tá ali fazendo um curso pra aperfeiçoar uma técnica pensando no retorno que aquela técnica vai dar no estabelecimento mas eu sempre falo não adianta você ser ótimo, excelente numa técnica ter várias técnicas aí no seu espaço ou ser o melhor naquela técnica se você não tem o básico para fazer aquela técnica que é ter o seu espaço que é organizado a pasta sanitária porque se descobrem isso se o seu concorrente observa que você tá aí despontâneo e te denuncia ou o seu cliente se sente lesado de alguma forma e te denuncia e denuncia é tão fácil hoje em dia liga pro 156 ou manda um e-mail anônimo nesse relatório da Anvisa com as principais denúncias recebidas na área da estética da tatuagem na área da beleza nas áreas de serviço de saúde nesse relatório você vê assim tem gente que ligou pro 156 pra falar do covid então a gente tá numa nova era se você não tem o plano de enfrentamento do covid se você não tem o plano de contingência que é o mesmo nome e esse segundo documento que a Tuani fez aí da pasta sanitária dela gente você tá correndo sério risco porque agora é uma das principais queixas que a Anvisa recebe que o estabelecimento não tem normas ali contra o covid olha como o nosso cliente ele saiu né pré-pandemia ele não sabia nada de biossegurança ele não sabia nada de cuidados e agora ele já tá fazendo denúncias que o estabelecimento não tem ali um plano um programa pra evitar a contaminação você tem que mostrar isso pro seu cliente porque a gente educa hoje que a Tuani eu vou até desativar aqui os comentários Tuani pra você mostrar de novo aí a sua pasta sanitária hoje a Tuani ela pode fazer o que? olha que lindo gente quando recebe a pasta sanitária vai ali do ladinho a nossa logo ali hoje ela pode chegar ali pro cliente dela e falar olha aqui a gente segue todas as normas sanitárias ela pode conscientizar educar o cliente dela aqui a gente segue todas as normas sanitárias inclusive a a vigilância sanitária exige que a gente tenha essa pasta sanitária tudo escrito porque se o cliente dela achar que ela o preço dela tá caro e vai buscar um concorrente quando chegar lá no concorrente ele vai perguntar sobre essa pasta ah o que que vocês fazem aqui pra evitar a disseminação do vírus ou de qualquer outro vírus ah vocês aqui como é que vocês fazem um controle de validade vocês usam tudo aqui com registro na Anvisa como é que vocês fazem o cliente gente ele nada mais é do que o que a gente passa pra ele chegou no concorrente ele vai falar opa peraí aqui tá 5 10 20 reais mais barato mas a Tuani tem aquela segurança ela me mostrou tudo que a vigilância sanitária pede que eu nem sabia eu vou voltar na Tuani então a Tuani hoje ela pode usar um tipo de marketing por exemplo ela pode colocar na página dela no Instagram o que é aprovada pela vigilância sanitária entendeu ela pode colocar isso é um marketing pra ela e ela não tá ali infringindo qualquer regra e faz a diferença porque se eu vou num restaurante e sei que aquele restaurante tem alvará sanitário eu vou achando que tem se de repente eu descubro que não tem eu vou fazer um escândalo e eu nunca mais vou voltar e vou avisar pra minha rede inteira de amigos nunca mais ir naquele restaurante por mais gostoso que ele seja porque ele não tá ali deve ter rato barato pra ele não ter alvará sanitário alguma coisa errada ele tem ali né e apesar de que a gente tava falando da relação do valor do curso é algo que faz diferença porque assim eu não sei em todas as cidades mas aqui na minha são muito pouco profissionais não falo nem acho que esteticista você conta no dedo é mais a parte de dermatologia mesmo que realmente se preocupa com essa questão da vigilância sanitária e que tem alguma noção com relação a parte de vigilância sanitária de documentação o resto vai vivendo tipo empurrando com a barriga empurrando com a barriga não é uma preocupação a preocupação realmente é receber dinheiro receber dinheiro ter o salário no final do mês mas não tem aquela preocupação com o cliente com o profissional com a documentação e é isso que acaba diferindo profissionais de profissionais então hoje é realmente como você falou hoje eu faço questão quando o cliente me pergunta mas tá caro tá caro mas eu sou autorizada pela vigilância o aparelho que eu uso é liberado pela vigilância os produtos que eu uso são produtos de qualidade de tal linha que é aprovado pela vigilância que tem resultado comprovado em artigo científico então eu faço questão de pegar não é um protocolo novo mas eu faço questão de pegar o que eu entendi aqui a parte de marketing e colocar pro cliente entender realmente isso e aí o cliente acaba ficando com a gente cada somente outro lugar daqui a uma semana a volta ah não vou fechar com vocês mesmo e acaba ficando pela questão da segurança que a gente passa mesmo e você acaba virando uma referência também aí na sua região né Tuani eu tenho um infarto toda vez que eu abro no Instagram tem um dermatologista novo um angiologista um cardiologista me seguindo eu falo meu Deus do céu mas imagina se eu não tivesse passado por esse processo eu acho que hoje tá dando um treco pra gente crescer né a gente tem que crescer com base né a gente não fala que a gente tem bases valores então pra eu crescer pra eu assim mostrar o meu valor não adianta eu ser expert numa técnica ser a melhor ali pra camuflagem de estria ser a melhor na parte de tatuagem na parte de micropigmentação não adianta eu ser a melhor na minha área se eu não tiver com tudo organizado se eu não tiver no mínimo a minha pasta sanitária porque assim eu vou ficar ali limitada eu só consigo crescer quando eu tenho as minhas coisas organizadas e planejadas porque senão eu tenho medo o medo me impede de evoluir os mitos as crenças de que é caro de que é difícil de que é burocrático de que não é pra mim você se prende a isso e você não consegue prosperar você não consegue crescer né Tuani como você vê você assim antes de se regularizar e pós regularizada é como eu te falei eu cheguei nos 45 do segundo tempo que já foi Tiago viu isso eu já tava com crise de ansiedade porque eu comecei a travar o medo que eu tinha de alguém me dar queixa até porque eu trabalho num prédio comercial então todo mundo aqui já passou pela vigilância então o medo da vigilância e aí visitar um espaço aqui e bater de frente de comer eu era enorme então eu comecei a ter crise de ansiedade comecei a travar dentro do trabalho então eu já não conseguia mais agendar nenhum cliente atender nenhum cliente por medo da vigilância chegar e eu tá atendendo de forma errada então aí quando eu comecei a travar foi que eu fui pesquisar procurar vocês e tentar fazer o mais rápido possível pra conseguir realmente desenvolver e aí hoje eu olho pra esse manual aqui gente sério meu olho não chega a brilha fala ai meu Deus do céu foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque você sai de um nível de estética e você passa pra outro você se deu no nível mais alto de que os outros profissionais que é o que a gente chama de diferencial porque quase ninguém tem mas você tem sabe se a vigilância chegar aqui você tá certinha você tá organizada então traz uma segurança então hoje eu surto na crise de ansiedade querendo fazer mil protocolos querendo divulgar porque agora eu posso agora eu quero agora a vigilância pode chegar aqui então você tem esse alívio mesmo de responsabilidade gente chuva de corações pra tu Anny porque assim além de tudo ainda é generosa em compartilhar com a gente como que ela foi montando né porque lá dentro é claro que eu tenho tem um guia lá onde eu vou direcionando mas cada profissional lembra profissional formador de opinião cada um vai montando de acordo com as suas necessidades e ela mostrando aqui pra gente o passo a passo né mostrando compartilhando com a gente isso é demais 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 a Tânia falou nossa que bacana tem que ser tudo escrito tá gente tudo escrito a Jane falou gosto muito das lives de vocês bom dia define um dos melhores investimentos que eu fiz aprendi muito isso é a van podóloga a van podóloga a Marise também que é a nossa aluna falou uma linda gente a Tânia além de ser linda por dentro é linda por fora e uma profissional extremamente assim dedicada né em uma das lives que a gente falou sobre o ET né o eflosiotelógeno por conta da pós-covid né que muitos clientes acabam chegando no nosso estabelecimento a Tânia foi lá atrás de um atras de um estudo de um artigo científico compartilhou com a gente a gente vai compartilhar lá nos nossos né nos grupos dos alunos tal porque essa é a rede né eu falo que quando a gente tá dentro de um grupo ético responsável que todos ali tão no mesmo objetivo que é trabalhar com segurança com qualidade proporcionando o melhor pro seu cliente a gente tem uma comunidade do bem e é isso que é a nossa jornada gente faltam três dias pra jornada segunda-feira começa a jornada seu espaço em dia com a vigilância sanitária são três dias de imersão onde você realmente vai aprender os passos dominar os passos pra se regularizar às oito horas da noite pra você aí quem tiver ao vivo vai ter certificado de participação presentaços pra quem tiver ao vivo e pra você se inscrever é muito fácil basta entrar aqui na página do Defina Underline Estética embaixo da minha foto tem um link você clica ali no link coloca o seu e-mail depois entra no grupo VIP do WhatsApp que é por lá que a gente também por lá que a gente vai te enviar todas as informações Tuânia você chegou a fazer a jornada? Fiz antes de antes de fechar com vocês eu fiz a inscrição assisti a jornada e aí no último dia o Tiago ainda ficou espera a manhã de manhã e eu não quero agora inscrever agora eu fiquei acompanhando o Tiago juro por Deus na primeira semana acho que eu surtei ele e aí o mais legal é exatamente isso eu sei que tem muito profissional hoje com essa questão de curso online que quer montar vários cursos e jogar lá online e não te dar suporte nas suas dúvidas e o que eu mais gostei dentro do Defina foi exatamente isso além do curso online você faz as mentorias fora o curso ao vivo e gente, sério quem é que vai parar a noite inteira tinha dia que o curso terminava uns meia da noite eu falei meu Deus o que a Juliana tanto fala meu pai mas realmente tirando a dúvida de todo mundo não ficava ninguém sem tirar dúvida ninguém sem orientação e acaba ficando uma coisa bem divertida acaba fazendo alguns joguinhos para animar a gente para fazer a gente correr atrás da documentação para durante a semana ter uma documentação pronta já para conseguir incentivar a gente realmente a terminar a documentação e isso traz como diferencial porque só jogar o curso online e deixar o aluno se virar só não te forma aquela pessoa que vai lá na frente conseguir lidar com tudo sozinha tinha muita gente que apesar do curso que a gente tinha dúvida fina tinha algumas dúvidas então chegava lá tirava dúvida aprendia tirava com a dúvida de outro aluno a gente acabava aprendendo também e isso é muito legal e até hoje né Toane porque durante um ano então durante um ano a Toane escreve para a gente Toane já né você foi de qual turma Toane? Cinco? Eu fui da saúde foi foi das cinco já fez ela falou já assistiu três vezes lá a plataforma já está com tudo aí ok mas ainda tem dúvidas então escreve lá no grupo que a gente tem um grupo só nosso também escreve lá no grupo e isso que é bacana e a Toane é super competitiva gente vocês não tem ideia a gente faz jogos nas mentorias para ficar uma coisa animada e também para aprender e ela ganhou em um né Tiago não foi isso? Foi em primeiro lugar ganhou em primeiro lugar e ganha presente porque se ganha ganha presente também até nas mentorias né Toane? Com certeza eu acho que na verdade um dos joguinhos inclusive eu nem sabia que a gente ia ter a premiação que foi a parte da documentação como eu estava com aquela pressa e tudo quando o Tiago quando vocês foram anunciar que ia ter realmente um presente eu estava com o negócio todo pronto então você estava lá falando da aula eu estava remunhando na foto para o Tiago o Tiago já teve já teve que demais a Tânia que divertido interativo e você acaba aprendendo porque aquela coisa muito formal deixa o aluno cansado e sem vontade de aprender quando se torna essa coisa mais interativa acaba incentivando a gente a gostar daquilo também hoje é como você falou acho que falou uma vez hoje as meninas já falam ai meu Deus eu podia investir nessa área eu podia sei lá dar um curso aqui na cidade dessa área e realmente a vantagem quando você aprende da legislação é realmente continuar aprendendo passando para outras pessoas ajudando outras pessoas a realmente passar por isso a Tânia falou aqui ansiosa nessa jornada e a Tânia também comprou um selo gente eu estou achando o máximo essa questão aqui do Instagram porque o Instagram assim como o YouTube ele está fazendo essa parte de reconhecimento quando os profissionais veem que quem está assistindo a live vê que a live puxa uma super live está me dando informações aqui que em qualquer outro lugar eles me cobrariam para estar dando essa informação você pode comprar um selo então é demais isso eles habilitaram aqui para a gente porque eles viram que as nossas lives sempre são muito movimentadas e sempre tem bastante aqui conteúdos então foi habilitado isso para a gente a Tânia quem mais Tiago peraí deixa eu pegar teve outra pessoa aqui também então que chegaram para a gente aqui compraram os cerdos foi a Maria Joana Maria Joana Maria Joana de Souza chuva de corações para todos vocês gente e a Tuani essa linda trazendo para a gente detalhadamente como que ela montou essa pasta sanitária para a gente Tuani você consegue abrir a sua pasta sanitária para mostrar aqui para a gente e ainda teve o último documento que eu fiz por agora acho que essa semana que foi aquele relatório realmente da reforma de como a gente pegou a sala e como deixou a sala depois da reforma e aí fui descrever tudinho olha isso gente é demais pode mostrar assim pode abrir não precisa mostrar detalhes mas olha deixa eu desativar aqui os comentários para vocês verem ó o manual de rotinas e procedimentos qual a próxima aba olha quanta coisa gente os pops olha que linda olha quantos pops gente os documentos normalmente são os documentos que a gente faz da sanitização certificados tudo que eu botei aqui das boas práticas o roteiro de autoinspeção que a gente faz no final olha que linda gente ela já até imprimiu o roteiro de autoinspeção isso tudo está lá dentro regularizando já mas até isso ela já imprimiu é cadê aqui é o plano de gerenciamento de resíduos o PGRS Tuani show 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 demais o plano de contingência adequação física uau e o material de apoio porque aqui estava muito grosso ia ficar pesado e aí eu fiz um outro manualzinho que foi esse aqui eu comprei primeiro antes de vocês chegarem e aí aqui eu vou botando as fichinhas então fichinha facial que eu fiz ficha corporal ficha de microagulhamento microagulhamento aí eu já deixo aqui como uma forma de ficar mais fácil da gente imprimir e aí acabou a ficha vou ter que abrir o documento para imprimir não já pega aqui já xeroca e se caso a vigilância aparecer está todas as documentações aqui que a gente usa para ficha de cliente então termo de consentimento as fichas cuidados tudo a gente imprime e bota aqui meu Deus gente vocês viram isso e é possível é para cada um de vocês vocês viram a Tuani chegou aqui porque ela estava buscando pela internet assistiu a jornada e na jornada ela tomou essa decisão só tem vocês só tem vocês na internet só encontrei vocês graças a Deus porque eu não me arrependo gente e eu falo assim quando a gente faz com amor eu sempre vou falar isso eu trabalho há 17 anos nessa área e eu amo isso quando ela fala a gente 11h30 da noite na mentoria e realmente até a última pessoa tirar a sua dúvida a gente está lá a gente anima a gente fala é como a gente fala que bom dia gente o pessoal chama a Maria tu chama a Maria vem ver olha Ju olha aqui mas a gente faz isso justamente para quê? porque a gente sabe que tem esse estigma de que ah essa questão sanitária é chata não é chato gente se você começa a aprender sobre isso é o seu dia a dia é a mesma coisa que um engenheiro achar e vira gostoso né Tônia é a mesma coisa de um engenheiro achar chato fazer cálculo né a vida dele vai ser fazer cálculo ele vai ter que fazer alguns cálculos e a gente precisa entender da nossa área para a gente atuar na nossa área com um básico né então tem aqueles documentos salva-vidas tem os documentos sanitários e a gente vai se aprofundar gente eu vou ensinar vocês a fazerem o pop quais são as informações que precisa ter no manual isso tudo vai estar na jornada então quem ainda não se inscreveu isso tudo vai estar na jornada olha quem chegou agora aqui tá nessa live eu tô numa live super especial na live diária do esquenta da jornada com a Tuani uma super profissional ela atuou na área da estética e ela mostrou pra gente né por onde ela começou pra fazer a pasta sanitária dela ela aqui foi falando passo a passo pra ela montar a pasta inclusive ela montou ela mostrou pra gente a pasta sanitária e dividiu aqui diversas experiências com a gente então assiste a live desde o início pra você não perder nada e ver como montar a sua pasta e durante a jornada a gente vai se aprofundar e eu vou te ensinar a montar alguns documentos dessa pasta sanitária Tuani eu quero te agradecer muitíssimo por ter aceito aqui o nosso convite por essa generosidade de dividir com a gente aí como você preparou montou aí toda a sua documentação eu que agradeço Ju principalmente porque pra gente é um orgulho né além de participar do curso de você desenvolver essa orientação da estética na gente ainda poder ser chamada pra participar dessa live pra incentivar as pessoas a fazer um curso a mostrar o quanto é gratificante porque hoje eu já consigo olhar pra minha sala como era antes do curso e olhar agora e dizer é uma outra sala sabe é uma outra sala porque a gente não tem noção de quantos erros físicos não falo nem na documentação mas que a gente aprende dentro do curso e que tem que colocar no manual a gente comete dentro da sala de atendimento que vocês acabam orientando então eu tinha um armário que eu guardava a parte de depósito de material de limpeza tudo junto minha sacola que eu trazia com as coisas limpas e hoje já tem tudo separadinho tudo dentro das regras então você olha hoje e fala que maravilhoso sabe dá orgulho você ver o cliente entrar aqui e olhar falar assim como sua sala tá diferente como sua sala tá melhor como tá mais organizada é um carnaval dentro do coração porque é outro nível amei o carnaval dentro do coração a Tânia falou assim amei a live até me sentir segura a Marise falou gente vale muito a pena amei a Juliana falou amei gente é demais né é demais assim a Maria Joana falou assim você consegue mudar o foco sobre a vigilância o pessoal só passa que é terror obrigada por nos ajudar e orientar gente foi muito tempo eu atuando junto fazendo fiscalizações então assim o papel da vigilância é de parceria né e se tiver essa questão né do medo de que é um terror isso tudo na jornada eu vou desmistificar isso e a Tânia hoje por exemplo ela vai virar uma parceira da vigilância sanitária porque quando a vigilância chega aí olhar essa pasta olhar todos né todo esse monitoramento que ela faz ela não precisa ter aquele controle único ali isso é libertador da autonomia pra ela e ela também receber a vigilância é sempre dar borboletas na barriga mas quando a gente tá preparado pra isso a vigilância percebe e vira um parceiro nosso e isso é o mais importante a Irani falou assim realmente só tem a Ju mesmo incrível gente olha chuva de corações na internet se você procurar só tem você e outra pessoa mas o medo que a gente tem é exatamente por essa forma de informação por ninguém avisar então a gente fica com medo de bater aqui e saber que eles podem encontrar várias coisas né sair pegando as menores coisas você pode ter algumas mas pegar as menores e depois do curso você fala ai tá tudo certo vai pode vir vai pode vir e vai pegar as menores coisas porque o papel da vigilância eu falo né Tânia sempre isso se o estabelecimento tá 100% certinho ou é porque ele não está funcionando ou é porque ele está escondendo alguma coisa a gente sempre tem coisas pra melhorar isso faz parte da vida e é o papel da vigilância agora as coisas básicas e essenciais isso você tem que ter agora as melhorias que ele vai propor vai sugerir é super bacana porque é um processo de parceria por isso que tem a fiscalização agora você não ter o básico aí não Tuani super feliz e orgulhosa de você como a gente sempre fala aqui orgulho de ter você como nossa cliente como nossa aluna pelo seu engajamento e principalmente pela sua força de vontade de querer o melhor aí pro seu estabelecimento pros profissionais da área porque a gente sigam a Tuani também porque ela também passa muita informação e principalmente a segurança pros seus clientes sua linda super obrigada amei fazer essa live com você e também te espero na jornada viu todo dia não tem como largar mais não eu que agradeço Ju verdade eu adoro você e o Tiago essa questão de vocês passarem as informações que ninguém passa e de forma fácil e de forma que auxilia realmente a gente que orienta é diferente de todos os profissionais então realmente é algo que apesar do curso acabar a gente continua seguindo vocês nas redes sociais porque sempre vai sair coisas novas como você falou nunca acaba todo dia tem uma coisa diferente e a gente acaba aprendendo com isso ai gente agora é o meu coração que tá em carnaval eu aprendi esse termo agora aqui na live com a Tuani no meu coração agora aqui que tá em carnaval chuva de corações pra vocês e Tuani chuva de coração pra você também um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira às oito horas da noite na jornada seu espaço em dia com a vigilância sanitária convidem aí algum outro profissional também para participar da jornada com a gente Tuani obrigada um beijo sua linda e bom final de semana gente beijo Ju tchau gente tchau Obrigado.